Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuação aqui a nossa série, nós já estamos no segundo episódio e no vídeo de hoje eu vou estar gravando uma limpeza que eu vou fazer no viveiro e também vou fazer algumas mudancinhas em relação àquele casal de codorna que eu escolhi Então pessoal, o que que acontece? Eu escolhi esse casal de codorna que protege, né? A fêmea mais escurinha porque a fêmea clara que eu queria, ela é muito ruim de postura Ela é filha de um macho cinza com uma fêmea marrom escuro e ela saiu ruim de postura igual as fêmeas cinzas mesmo Até eu falei, comentei, né? Em um vídeo aí sobre codornas que os casais cinzas, eles são muito ruins Todos os machos cinzas que eu tive até hoje matavam os filhotes e as fêmeas, elas não botavam de jeito nenhum E essa minha fêmea clarinha que eu mostrei no vídeo anterior ela é filha de um macho cinza e péssima de postura Então eu escolhi essa fêmea marrom escuro aqui que tá bem alisquinha hoje não sei porquê pra fazer o teste, né? Porque ela é melhor de postura Só que o que aconteceu? Eu coloquei, separei as codornas, coloquei em outra... em outro viveiro ali Três codornas A tarde quando eu fui olhar tinha... três ovos E essa daqui que eu deixei com o macho não pôs ontem, não botou nenhum ovo Então o que que eu vou fazer? Já que eu queria uma fêmea clara pra nascer filhotes mais claros Eu vou pegar essa fêmea aqui e colocar com as outras Pegar a fêmea clara e trazer pra cá Olha aqui quem tá pregado na tela É o rabo de leque macho Olha pra cima do viveiro Tem uma fêmea aqui, mais outra fêmea chegando Estão pegando um pouquinho de sol Hoje o tempo tá muito bom Agora eu vou voltar pra pegar a codorna Fui lá pra fora, ela achou que eu ia deixar ela ficar aqui, né? Tá muito enganado Vamos ver se dá pra pegar agora com o celular Gente, ela é muito rápida Pera aí Vamos usar de estratégia, né? Vamos ficar paradinho Fazer ela se acalmar Peguei Ralei aqui meu dedo Meu joelho também Se isso não for motivo pra ganhar um like, gente, eu nem sei mais o que é, viu? Peguei ela bem clarinha Porque eu quero filhotes clarinhos Eu vou soltar ela e pegar a outra fêmea Vou tentar filmar eu pegando ela Não dá, ela é bem rápida Então eu vou parar de filmar e quando eu pegar eu mostro ela Agora ficou só o casal aqui O casal que realmente vai ficar agora Da fêmea clarinha Do macho mais escuro Marrom, vermelho e azul E branco E agora o principal do vídeo A limpeza Vocês viram que o viver tava bem sujo Ainda está, né? Com ovos espalhados aí Muitas fezes Não pode ficar fezes Porque senão As aves adoecem Tem uma semana que eu não limpo aqui Então agora eu vou limpar Porque isso vai ajudar bastante Na reprodução delas Já peguei ali uma vassoura sem cabo Porque o cabo assusta demais as rolinhas E agora vou iniciar a limpeza do viveiro Tem umas fezes que estão duras, ó Aqui Vou pegar alguma coisa pra tentar tirar Não achei nada pequeno pra tirar Então peguei a enxada As rolinhas estão todas ali Naquele poleiro ali com medo A pomba também Essa é a única pomba que tá presa aqui dentro As outras estão todas soltas ali A enxada tira tudo Só tirar elas do lugar mesmo Desaprega elas do chão Pra me tirar com a vassoura Só tem mais fezes aqui Onde fica o poleiro Aqui debaixo do viveiro Que é onde elas ficam mais Deixa eu ver se Debaixo desse outro poleiro tá duro também Tá vendo que elas têm medo? Deixa eu abaixar aqui Olha Aqui já tá mais mole Dá pra tirar com a vassoura Então vou guardar essa enxada Pra elas se acalmarem Vamos dar continuação A nossa elva redura É rápido, ó Não tem muito segredo, não Você pode tá fazendo isso aí De dois em dois dias Aí no seu viveiro Ou na sua gaiola Tanto faz Aí você só arruma uma coisa mais pequena Pra tá fazendo a função Da vassoura aí Poderia fazer uma live, né? Fazendo live e Arrumando o viveiro Respondendo perguntas Só que eu ainda não tenho Os mil inscritos pra fazer live Quando eu tiver aí os mil inscritos Vou tá fazendo uma live assim pra vocês Tá dando uma poeira, ó Quem tem problema respiratório Não pode tá fazendo isso aqui Mas é rápido Só que eu não aconselho Quem tem problema respiratório Fazer, não Vou limpar a metade Depois eu limpar a outra metade Muito rápido E previne várias coisas também, né? Pode ter gente perguntando aí Ah, mas A pessoa com problema respiratório Não pode fazer E a ave? Não vai contrair um problema respiratório, não? Não, gente A ave ela já é mais acostumada Igual essas aves que eu tenho aqui São espécies rústicas, né? Vieram lá do deserto australiano Então não tem perigo assim, não Agora cachorro Gato Essas coisas assim Esses animais assim Já é mais perigoso, né? Não é bom você tá deixando Eles ficarem perto Tem dois alvinhos aqui Mas ninguém vai chocar Então eles vão perder Porque eu não tenho chocadeira aqui E as minhas garnisés não estão chocas Limpei metade Fiz um montinho Agora eu vou lá Para a outra metade do viveiro Vou com a vassoura Coloca aqui dentro Jogo no balde Essa é a última Do estado do viveiro Agora vamos lá Para o outro lado Tirar aqui Onde eu coloco a ração Isso aqui no chão É tudo ração Que elas jogam aqui, viu? E a gente não pode ficar Deixando a ração Ficar muito velha no chão, né? Tem que tirar tudo E jogar fora Aí a gente tá tirando pó Mas não tá tirando As bactérias, né? Se você tiver aí cal Na sua casa É muito bom colocar Você joga aí Só no chão Não vai fazer muito pó Com cal, não Porque ele pode fazer mal Para as aves também Aqui a grama Tá toda seca Quem lembra aí do Eu acho que tem um vídeo aí De alguns dias atrás Quase um mês Não sei Que essa grama Tava verdinha E agora tá toda destruída Seca aí Não sei se dá para nascer De novo, não Eu vou tentar Fazer um vídeo Para tentar reanimar ela Todo dia eu vou jogar água aqui E vou gravar E vamos ver se vai nascer, né? Nasceu novamente Me disseram que essa grama Era muito boa para nascer Era própria para plantar Para a galinha comer Então vamos ver se nasce novamente, né? Ou se a pessoa que me disse Estava mentindo Vou ter que desmontar esse ninho aqui Olha que dó, gente Cheio de ovo Mais ovo aqui Só que vai ter que ser tudo jogado fora Se deixar esses ovos aqui O que vai acontecer? A codorna não vai chocar Tem gente que fala assim Ah, deixa aí Que a codorna vai chocar Quando ela Ela vai ter uma nova postura E vai chocar esses ovos aí E os que ela botou Não, gente Não se engane Não caia na lábia dessas pessoas Que eles não sabem de nada, viu? Eu falo por experiência própria Que não choca Se tem A codorna botou Uma certa quantidade de ovos Não chocou Passou aí Um tempo sem botar É porque Ela parou a postura Pega esses ovos E joga fora Depois ela vai iniciar Uma nova postura Em cima desses ovos aí E se esses ovos estiverem aí Ela não vai chocar novamente Então você faz a retirada Para ela iniciar A nova postura dela E obter aí Um sucesso reprodutivo Tirar aqui Desmontar Tá cheio de formiguinho aqui, ó Não pode acontecer isso Aconteceu por causa da sujeira, né? Um pouquinho Depois eu vou trocar isso aqui Lavar Vou pegar isso aqui Jogar por cima dos ovos Pra mim já tirar com a pá Que eu não quero nem ficar Olhando muito pra esses ovos Que dá até um pesar na gente, né? As codornas botaram aí Com tanto Sacrifício Vou pegar uma pá Pra me tirar isso daqui Cheio de mar Prontinho Deu meio balde aqui E agora eu vou levar pra jogar fora Meu celular descarregou Mas eu já voltei Tô aqui na casinha das galinhas Aqui bem no meio Tem uma fossa A gente tira isso daqui Se você mora na cidade grande Talvez você não conheça a fossa Mas é onde vai parar É tipo um buraco Onde vai parar Todo o esgoto da casa E eu vou jogar A sujeira lá dentro Pronto Agora a gente tampa Pra nenhuma galinha cair dentro Põe o coxo aqui Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau